Formos é o plenício dia Mas se vira, mas não vira, Felipe Eita, acaba a regra verde Voltou pra moer Alô, José Aldejão Fechou, meu cartão Alô, meu coração e vou meia Alô, ela é Mária, vamos embora Eu tô de coração ferido Já não sei mais quem sou eu Seu amor é tanta paz E a saudade me bateu Eu tô lixo, tô jogado Veja só no rosto meu O sorriso foi embora Tentando encontrar o teu Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já não sei O que passei de noites não dormidas Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim Vem fazer de vez a minha vida Bora, Felipe Arrochou, vem aqui, raparinho Vai botando o nosso Carvalho já perde É só pra balançar assim, meu cartão Eu tô de coração ferido Já não sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta E a saudade me bateu Eu tô um lixo, tô jogado Veja só no rosto meu O sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já não sei O que passei de noites não dormidas Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim Vem fazer de vez a minha vida Segurou, Felipe Eita, repertório Vai de pegada pra balançar Com certeza o patrão Segurou, cumpadi luso Vá botou pra moer Vamo ao teu especial Meu grande parceiro Tontó Do menino Restaurante Natividade Tocantins Agora, senhora, show Forrozão Lenício Dias Caquaiô Bebi Rosão Lenício É repertório E pegada Vai de Itaú Alô meu parceiro Bebi Jardinais Meu compadre Pauli Lá de Palmas Tocantins Meu canho parceiro Cristiano Parente Essa nação Pouzeiro que balança Com certeza Canho parceiro José Marribeiro É sucesso total Caquaiô Meu parceiro Estúdio Tudozinho show Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Eu sei que você tem o compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu e você Quando a gente se encosta e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Quando a gente se encosta e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Balançou bonito Vai botando pra moe Pra balançou Na sua loucura Alô nação Pouzeiro de Fátima Tocantins Alô com o menino Grande Oliveira Pouzeiro de Fátima Vai botando pra moe Alô Brejinho de Nazaré É só pra balançar Se na boa Toda a nação Pouzeiro de Palmas Tocantins E curte o pãozão No início de erros Repertório de pegada O veículo Quando me perdi na solidão Você apareceu e me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Eu sei que você tem o compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu e você Quando é desencosta e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto Pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Quando é desencosta e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto Pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Balançou bonito Filho de show A batom pra ver meu patrão A batom especial pra todos A galera do Buteco A galera da Caravana A batom Antônio A galera da terceira idade Ganho parceiro de Ancarlos Arrochou É show É repertório de pegada meu patrão Lenício Dias Chama que é sucesso É show O véi Itaú Véi Itaú Véi Itaú Véi Itaú Não aguento mais Essa dor que faz O meu coração chorar Saudade Está judiando Me lamentando Porque não vai mais voltar E me está tão ausente Porque o coração sente Só resta chorar E vejo Aquela estrela Que no céu esteja Sempre a brilhar E não aguento mais Essa dor que faz Dessa dor que faz O meu coração chorar Saudade Está judiando Me tô lamentando Porque não vai mais voltar E não aguento mais Dessa dor que faz O meu coração chorar Saudade Está judiando Me tô lamentando Porque não vai mais voltar A situação A qual eu fiquei E me interparei Com a solidão Agora Só vivo chorando E desabafando Com as minhas canções E não aguento E não aguento mais Dessa dor que faz O meu coração chorar Saudade Está judiando Me tô lamentando Porque não vai mais voltar E não aguento mais Essa dor que faz O meu coração chorar Saudade Está judiando Me tô lamentando Porque não vai mais voltar Alô todos Alô 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 Lilício Dias Repertório De pegada O sucesso Tô, 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 tô Aqui E me falou Foi bom demais E me esqueci especiais E ligo nem me atende mais E chama só caixa postais E diz pra mim qual é a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você E não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, e te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, fiz um amor coração E me falou foi bom demais E me esqueci especiais E ligo nem me atende mais E chama só caixa postais E diz pra mim qual é a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixona por você E não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Juro que eu não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, e te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, fiz um amor coração Alô, 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 fala comigo Alô, alô, e te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, fiz um amor coração Alô, 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 meu patrão Uma nova luta especial pra você trazer Pra toda a galera de monte de carro Com a cantiz Cadê uma sosse legal Chupa com o Forrosa Benício Dias Alô, 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 alô Alô, alô, seu pós Vamos se guardar assim Por que isso? É Forrosa Benício Dias Por que? É Itaú Lenício Dias Repertório de pegada Já caiu Felipe Chão Desejo que você seja feliz Fique conto em tudo que eu não pude dar Alguém que faça tudo que eu não fiz Fique contra o jeito certo de amar Pra mim, valeu Você e eu Foi bom te amar Mas eu vou deixar Você segue em frente a sua estrada por aí E deixe que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus Eu também vou Um dia vou encontrar meu grande amor Você segue em frente a sua estrada por aí E deixe que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus Eu também vou Um dia vou encontrar meu grande amor Desejo que você seja feliz Fique contra tudo que eu não pude dar Alguém que faça tudo que eu não fiz Fique contra o jeito certo de amar Pra mim, valeu Você e eu Foi bom te amar Mas eu vou deixar Você segue em frente a sua estrada por aí E deixe que eu me viro por aqui E deixe que eu me viro por aqui E deixe que eu me viro por aqui Um dia vou encontrar meu grande amor Você segue em frente a sua estrada por aí E deixe que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus Eu também vou Um dia vou encontrar meu grande amor Salve, meu senhor Forra, só no lenício, tira meu patrão E aí não, e aí não Vamos lá, todos, pessoal, com certeza Eu venho da certeza, lá da Bahia Gesso Tá pra lançar com certeza Já caiu a galera, Silvio Moraes Forra, só no lenício, dias Repertório de pegada Oveita, onda Segura, Felipe E corta pra moeiro E não balançou, meu patrão Segura porque o cérebro é mais embaixo, meu patrão Vamos devagar, igual fogo na paia Agarrou, Felipe, show E corta o banco de baixo, meu patrão Olha as coisas melhorando Deu certo Voltei em minha casa, no céu, no céu E mulher, dinheiro, não é mais problema Sair pra Romé Já estou de carro, não vi Não mando mais a pé Olha as coisas melhorando Deu certo Voltei em minha casa, no céu, no céu E mulher, dinheiro, não é mais problema Sair pra Romé Já estou de carro, não vi Não mando mais a pé Vendo mulher por quilo Vendo mulher por grama Ainda doido Vendi uma lapana de cama O neve pra cheiro Foi o que me enriqueceu Porque E mais saúde Quem bota a casa em São Rio É foto da cidade Fica me incendiando Caso da novidade Tão se espalhando Tem gelo de todo canto Pode entrar quem quiser Para conhecer meu céu E céu e de mulher Olha as coisas melhorando Deu certo Voltei em minha casa, no céu E céu e de mulher Dinheiro, não é mais problema Sair pra Romé Já estou de carro, não vi Não mando mais a pé Olha as coisas melhorando Deu certo Voltei em minha casa, no céu E céu e de mulher Dinheiro, não é mais problema Sair pra Romé Já estou de carro, não vi Me tomando mais a pé Felipe, o show vai se acusturando A menina é desmantelando a peste Já valeu, caba e feio Faz que vira uma dor, não é Felipe É uma lapana de forró Menina, show Olha as coisas melhorando Deu certo Voltei em minha casa, no céu e de mulher Dinheiro, não é mais problema Sair pra Romé Já estou de carro, não vi Não mando mais a pé Olha as coisas melhorando Deu certo Voltei em minha casa, no céu e de mulher Dinheiro, não é mais problema Sair pra Romé Já estou de carro, não vi Não mando mais a pé Vendo mulher por quilo Vendo mulher por grama Ainda doido, prendi uma louca lá de gama Voltei em prato cheio Que me enriqueceu Porque tem mais saúde Quem bota carne sou eu Recordo da cidade Fica a mim Se guiando Por causa da novidade Que tão se espalhando Tem gente Todo canto Pode entrar quem quiser Para conhecer meu céu e céu e de mulher Olha as coisas melhorando Deu certo Voltei em minha casa, no céu e céu e de mulher Dinheiro, não é mais problema Sair pra Romé Já estou de carro, não vi Não mando mais a pé Voltei em minha casa, no céu e céu e de mulher Dinheiro, não é mais problema Sair pra Romé Já estou de carro, não vi Não mando mais a pé Fala só bonito Quero mandar um loutor especial pra todos os músicos de corpo nacional e região Aquele abraço do forrozão Lenício Dias Sinta todos abraçados pelo forrozão Lenício Dias Sabe por quê? Porque isso não é dez, isso é mil, isso aqui é forró Início Dias Repertório de pegada Menina, você quem mudou a minha opinião? Eu pensava que o amor era pura ilusão Eu pensei, hoje vi que me enganei Menina, você quem é a distância pode até nos afastar Pois tudo que a gente viveu é tão difícil de apagar Hoje eu sei, foi você que mudei Pra você me entreguei Menina, quero fazer os planos e com você me casar E junto realizar o sonho, Deus vai nos abençoar Menina, quero fazer os planos e com você me casar E junto realizar o sonho, Deus vai nos abençoar Menina, você quem mudou a minha opinião? Eu pensava que o amor era pura ilusão Eu pensei, hoje vi que me enganei Menina, você quem é a distância pode até nos afastar Pois tudo que a gente viveu é tão difícil de apagar Hoje eu sei, foi você que mudei Pra você me entreguei Menina, quero fazer os planos e com você me casar E junto realizar o sonho, Deus vai nos abençoar Menina, quero fazer os planos e com você me casar E junto realizar o sonho, Deus vai nos abençoar Menina, quero fazer os planos e com você me casar E junto realizar o sonho, Deus vai nos abençoar Alô meu parceiro Matheus, grande cantor Meu grande amigo, e o Pai Ferreira Balançou-se legal Balançou, vamos embora Forrozão, no início do dia Já qual é o priminho show? Vamos lá, eu tô especial, meu grande parceiro Elos, com certeza aí E toda a galera de Goiânia Impulsa o trabalho do Forrozão, no início do dia Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes ser esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já adotou É orado a Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já adotou É orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco inteiro explodir A gente já não tem aonde se segurar É orado a que o sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco inteiro explodir A gente já não tem aonde se segurar É orado a Deus O sonho surgir Na vida da gente Segurou de mim O Rosão, no início do dia Repertor de pegada pra balançar Uma boa Alô paraíso, pacantins Alô chapada de areia Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes é esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já adotou É orado a Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já adotou É orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco inteiro explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora do outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco inteiro explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora do outro sonho surgir Na vida da gente 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 No outro dia da gente A gente Na vida da gente E fico perturbado E então E aí 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 E aí